Razão cortes para o orçamento do 10º Parlamento Nacional Nianne relaciona a implementação de estado de emergência Timor-Leste, Tamalai e orçamento viazem para estrangeiro na formação. Sede Lígia Faria dos Santos informa que o orçamento do 10º corte é só por cento se no recém-rito, onde o orçamento do Rio Atosrua se no recém-rito, mas que no Nianne lá foi impacto para o funcionamento do Parlamento Nacional. Cortes, cortes 17% quedas. A Rússia, montante, nebemaca, fula, fula, zaneiro, tomarsu, amigeta 1,2 milhões, maibaba, abril, ne, ita, retag, 1 milhão, ne. Então, cortes, ne, maioria, relaciona o estado de emergência, ne, bemaca, governamos decretando que taklaiha viazem estrangeiro na formação, tamanema, ministério, finanças para o Parlamento, não é, ouçam mais, né, lá incluyam na viazem estrangeiro no orçamento da formação. Também da Némaca, retangueiras, cortes 17%, rúnia, total, 213 mil dólares. Mas a medida que tak mágica para o Parlamento, ia ouçam 50 mil por si covid, mas bem, o Parlamento, retangueiras, cortes, 213 mil, bafula na abril, né. Entretanto, o orçamento do 10º Parlamento Nacional, bafula na abril, né, composto do selo salário para funcionar o Sira, manutenção, no viazem local, deputado seraniano. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.